O nosso foco, na verdade, é sexto ao nono, onde a gente percebe que os adolescentes nessa transição têm uma necessidade de um olhar mais atento para essa questão da resolução de conflitos, de relações interpessoais. É muito importante as pessoas saberem que a violência começa com pessoas jovens, pessoas aprendem essas coisas mal. E muitas crianças não sabem isso, é sempre brigando com pais, falam palavras mal, essas coisas. É importante que as crianças saibam respeito com outras pessoas. A não violência é tipo não bater nos outros e não ficar xingando. Respeitar os pais e respeitar todos os mais velhos.